Começando pela repartição, nós vamos puxar aqui, ó, uma faixa de uns três dedos mais ou menos. Essa faixa vai desde a testa até a nuca. Agora eu soltei aqui a parte do meio e vou puxar uma faixa. Ó, reparti no meio e agora eu passo a da esquerda pra direita e da direita pra esquerda. A primeira mecha, ela não fica bem, então você tem que prender lá. De novo, peguei a mecha, reparti aqui bem no meinho, ó, reparto no meio e passo de um lado e do outro. Ó, não esquece que você tem que alternar os lados. É, foi pra, foi lá pra direita, essa veio pra esquerda, então essa vai pra direita e essa vem pra esquerda. Fazer mais uma faixa? Ó, puxei. A faixa, vocês que sabem se quer fazer grossa ou fina. Eu vou fazer essa mesma divisão jogando de um lado pro outro em toda a faixa até a nuca que eu separei, tá? Eu vou fazer essa mesma coisa. Depois de passada todas as mechas, eu tô penteando aqui bem, prendi firme lá do outro lado, que agora eu vou trabalhar do lado de cá. Nessa lateral, eu soltei o elástico que eu tinha posto, vou começar trança de três mechas invertida. Vou fazer ela aqui no alto, porque eu quero que ela desça bem alta até a nuca. A invertida é por baixo, quando eu passo as mechas da ponta pro meio, por baixo. E eu já vou embutir as mechas que eu transpassei daquela faixa do meio central. Ó, vou trazer aqui em cima. E do lado da orelha, eu vou embutir também. Mais uma vez, ó. Peguei a faixa, em cima, embutir, e agora eu vou pegar uma mecha aqui da orelha e também vou embutir. Em cima, a mecha que eu transpassei e embaixo a mecha da orelha. Eu faço isso até passar todas as mechas. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. E agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Essas trancinhas tumbler, crisscross, boxeadora, elas não são trancinhas folgadas, tá? Você pode até puxar, assim, fica super bonito também. Mas elas são feitas bem justas, apertadinhas. Tá vendo que trabalho legal que fica aqui, ó, toda cruzadinha? E aqui você faz a trancinha até o final, que aí fica assim, ó, do jeito que eu vou mostrar aí na foto. Ou você pode prender assim que acabar aqui, bem rente. Nossa, todo mundo passa isso tão fácil, só eu que não. Aí, gente, não pense que tudo é... Não pense que tudo que eu faço, ó, faz assim logo de primeira, tá vendo, ó? Eu não consigo passar o trenzinho aqui dentro. E agora não vai nem pra cima e nem pra baixo. Vai ter que vir pra baixo. E antes que me perguntem se dá pra fazer em cabelo cacheado, eu já tô cacheando. Enquanto eu vou cacheando, vamos mandar beijo? Uberlânia Leite e a filha Marjorie, de 5 anos. Elas são de Frutuoso Gomes, no Rio Grande do Norte. A Giovana de Leme, em São Paulo. Um beijo pra todas as Giovanas de Leme. Andréia de Chique-Chique, na Bahia. Também não colocou o sobrenome? Um beijo pra todas as Andréias de Chique-Chique. Luan Couto, de Macaé, no Rio de Janeiro. Lindão, Luan, muito obrigada aí pelos comentários. Ele tem 13 anos. Obrigada pela participação, Luan. Muito obrigada a todos, eu agradeço muito. Vamos compartilhar os vídeos aí, gente, pro canal crescer bastante. Pra gente ficar bem grandão. Faça seu comentário aqui embaixo, não esqueça do meu like. Se você quer participar da Hora do Beijo, mande o seu nome completo e a sua cidade. Você vai participar, não vai ser a semana que vem, mas com certeza você vai ganhar o seu beijo. E, gente, tem que ficar de olho aí nos vídeos, né, Ellen? Senão você, depois você ganhou o beijo e não sabe onde tá, não viu, não sabe pra onde foi. As mechinhas aqui, você pode sim abrir pra ficar larga, sem problema nenhum. Você faz do jeito que você quiser. Se você quiser vir trançando e abrindo pra ela ficar bem bolotona, pode fazer também, não tem problema nenhum. Ai, que lindo! Aqui, ó, fica tudo cruzado com as tranças laterais. Muito lindinha, né? Muito obrigada por assistir, gente. Um super beijão pra vocês. Até a próxima! E aí